Mais uma vez aqui, né, para mais um vídeo. Hoje eu vim cumprir o desafio que eu fui desafiada pelo povo Léo, que é do canal da Léo, para mostrar minhas plantas de face com tudo. Então eu separei aqui algumas das minhas plantas e eu estou, né, cumprindo o desafio e eu agradeço muito a Léo por ela, né, fazer esse desafio, me chamar para esse desafio. Léo, muito obrigada, muito mesmo, estou agradecida a você. E agora eu quero deixar para a nossa meditação o Salmo 90, que diz Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade e eternidade, tu és Deus. Aqui a palavra do Senhor, que ele está dizendo que ele é na nossa vida, gente. Antes que o mundo, né, antes que os montes nascessem ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade e eternidade, tu és Deus. Na nossa vida ele é fiel, louvado seja Deus. E eu tenho aqui, vamos, né, mostrar nossas plantinhas, a minha plantinha de face cultivo. Olha, tem aqui esse cacto, gente, eu ganhei, vê, que lindo, minha irmã que me deu. Olha, vê que gorduchinha, que coisa formosa. Tem essa calanchóia aqui que é linda também, muito de face cultivo. Tem essa, né, o hérnia também de face cultivo, muito de face cultivo. E tem aqui, gente, que é belíssima e de face cultivo, é a Dama da Noite. Só com uma folhinha dessa, gente, ela, né, se propaga, vê, ela tá saindo, ó, é mais folhinha. E eu tô amando, viu, gente, eu fico louquinha. Vocês não imaginam, eu de manhã cedo, assim, quando eu saio, que vejo saindo essas coisinhas lindas, eu fico só dizendo que elas são belas. Belas, eu fico bestinha, bestinha mesmo, vocês nem imaginam, viu. Como eu sou louquinha por essas plantas, elas são os meus amores, de coração mesmo. Eu amo a natureza, né, porque a gente somos muito privilegiados de receber essa graça do nosso pai. E agora, também tem esse aqui, que é o abacaxi roxinho, também, com qualquer pedacinho, gente. Ele, ó, se propaga, é um amor. Pronto, agora irei deixar para minhas amigas, né, que eu marquei aqui, porque se eu não vim pra cola, eu esqueço, gente. Quero deixar meu abraço muito apertado e um beijo para Socorro Alves, para a Joyce, minha sobrinha, e o esposo dela, Paulo, que é do canal Sobrevivência Alternativa. Quero deixar também para Maria José, do canal Meus Amores, Casa e Jardim, para a Nauva Maria, Patrícia Aspranta, para a Naíbe Macedo, Simone Rosa e a minha amiguinha do Tocantins. Tô mandando esse abraço todo pra vocês. Pra Tiago Felipe, meu sobrinho do coração. E eu tô aqui muito contente. Também pra Léo, pra Ana Marquesa. E tô também deixando, também, que é pra Simone Rosa. Meu abraço e muita paz pra vocês, gente. Eu estou encerrando esse vídeo. Muito feliz, mais uma vez, estar aqui com vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.